Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento... Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Clube Design e Lojas Associadas. O melhor do design no litoral paulista. Olá, a Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo, o arquidecor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, com reprises às 7h da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está impedido. Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. A Tidele é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Tidele Santos. A experiência de viver louco. Tidele Alex. A produto相 Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi, tudo bem pessoal? Eu estou aqui na Via Mar Móveis hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito das novidades que nós temos e também para você pensar exatamente o que você quer para modificar a sua casa, o seu ambiente de uma maneira que dê um up na sua casa. É sempre bom a gente tentar renovar o ambiente, seja de que maneira for, às vezes renovando com uma mudança drástica, uma mudança bem grande e às vezes pequenos pontos que você pode mudar na sua decoração que já vai dar uma diferença total na sua casa. Vamos ver comigo? Vou falar para vocês hoje dessa poltrona aqui que chegou para nós, que é uma poltrona bem confortável, bem contemporânea, ela tem esse jeitão bem macio, bem gostoso, despojado, você vê que ela está num linhão que é também um tecido fresco, aconchegante, que compõe bem hoje na decoração e ela tem detalhes que trazem uma certa sofisticação. Ela tem o cinto, o couro, tanto na parte das costas como a cinta vai por baixo e vai fazendo um design mais sofisticado. Essa poltrona é gostosa de sentar, por isso que vocês têm que vir aqui para experimentar. Ela é bem confortável, fofona, assim, bem legal. E a gente colocou aqui uma composição de mesinhas. Você vê que a gente fez um jogo com a mesinha? Por quê? Aqui você está trabalhando com a madeira no tom mel, aqui um tom um pouquinho mais escuro, trabalhando com essa palha natural, nessa corda de junco e o tampa de vidro, o vidro castor. Então, você vê que fez uma composição bem legal, que você pode usar na sua casa tranquilamente. Mas eu queria mostrar também que você pode alternar essa composição de mesinhas. Se a gente tirar essa mesinha e vamos colocar essa dupla aqui, também dá uma sofisticada. Você viu que interessante essa mesinha? Você pode levar para vários lugares do seu ambiente, porque você pega por aqui, ó. Interessante. Já essa mesinha, ela está dando um contraste, porque ela tem um outro tom de madeira. E tem o metal, que é na pintura eletrostática, que está numa tonalidade mais para o dourado fosco. E ela combina bem, fazendo um jogo de cores também. Gostou? Olha que bacana, uma ideia para você ter na sua casa, se você tem um espaço maior, junto com o seu estar, e você quer fazer mais de um ambiente. Aqui você pode formar um ambiente de converser. Né, Claudio? Você que estava fazendo aí o seu programa de bate-papo, você pode também ter essa ideia aqui com as poltronas. A gente pode colocar poltronas diferentes, né? Duas de cada modelo, ou pode ser todas iguais. E aqui a gente usou modelos bem diferentes. Você vê que uma tem braço, a outra não tem. Essa daqui é um pouco mais baixa. Dá uma olhada aqui. Ela tem o pé de madeira mais redondinho. A fibra do tecido é mais aberta, é um linhão. E já aqui, com a outra, é um suede. O suede com o pé de metal na pintura eletrostática. Então aqui a gente fez uma mistura de materiais. E misturar dá super certo. É só saber misturar. Misturar fica até bem chique. Você tem que saber dosar, saber misturar. Então aí vai uma opção para você montar mais um ambiente na sua sala. Gostou? Falando mais um pouco de como complementar a decoração da sua casa, tem peças que complementam muito bem o espaço, como essa aqui. Essa aqui você pode colocá-la numa peça, num lugar de entrada da casa, um espaço, um hall privativo, ou num ambiente que está junto da sua sala de estar, para fazer tipo um barzinho. Então você pode também colocar essa peça em um ambiente de escritório. Então é um tipo de móvel que é muito versátil. E tem um design muito interessante, porque ele é arredondado e ele mistura vários elementos, como o vidro, tem a parte do ferro com pintura eletrostática, que dá uma sensação, assim, de uma peça mais industrial. E ele consegue unir, tanto num ambiente mais sofisticado, como num ambiente mais espojado. É uma peça que vai unir bem a complementação da sua sala, do seu espaço, enfim. É uma peça que casa bem em todos os detalhes que ela traz, ela casa bem em qualquer canto da sua casa. É só você saber compor. Se você tiver dificuldade de compor, é só você procurar a gente, que a gente auxilia também. E aqui nós temos, além dessa peça, outras peças complementares que vão ter efeitos muito bacanas no seu ambiente. Você pode vir aqui na Via Mar, que a gente auxilia você. Além do que, as peças também têm tipos diferentes de acabamento. O próprio acabamento da pintura eletrostática, ela pode vir em outras cores. E isso também facilita na hora de você compor o seu espaço, a sua peça. Gostou? Gente, eu vou contar uma coisa e é sem brincadeira. Acabou de sair daqui uma cliente que queria levar esse ambiente do jeito que está, porque a composição agradou demais. Você vê que aqui a gente compôs com a mesinha, já o adorno e o abajur, a peça de decorativa. E aí a gente tem aqui a composição no sofá. É um sofá de living. E temos aqui as almofadas e já também a manta. Tudo compondo, você vê que a manta dá um tom mais... Um realce à peça. Ela tem uma cor mais terrosa, é bem gostosa essa cor, né? Um ferrugem, junto com o verde e junto com o linho mais neutro do sofá. E o sofá ainda tem um detalhe interessante. Ele vem com uma tira de couro, uma cinta, que é bem bacana também. Junto com o pé de madeira. Então você vê que ele tem uma bossa, ele tem um jeitinho gostoso esse sofá. Além de ter jeito gostoso, ele também é gostoso, né? Então você tem que vir aqui na Via Mar, experimentar. E de repente, se ainda tiver aqui o ambiente todo, você também leva o ambiente todo. E por falar em ambiente todo, tem uma dica muito bacana. Às vezes o sofá, ele termina quase que em cima da janela. E você não tem muito espaço para colocar a mesa auxiliar, a mesa lateral. Então essa mesa compridinha assim, ela dá um aproveitamento maior ao espaço. E ela fica também muito bacana com essa composição toda que a gente fez aqui. Você gostou? Vem aqui na Via Mar e dá uma olhada pessoalmente. Vamos seguir aqui com móveis complementares para a sua casa, porque a gente já falou de aparadores, mesinhas, laterais. E olha só que bacana esse carrinho aqui, que não é um carrinho, na verdade, porque ele não tem roda, nada. Mas ele tem um design que lembra muito um carrinho. Porém, ele é uma peça que dá para você usar de N formas. Você pode fazer um barzinho, você pode pôr na entrada social da sua casa, num hallzinho menor, né? Num corredor que vai para os quartos e você montar alguma composição nele. Aqui a gente compôs como se fosse uma bandeja com copos, dando a ideia que você pode fazer um barzinho. Mas ele pode ser usado de várias, diversas formas e ele tem outros tipos de acabamento, tanto na cor do metal como na cor da madeira. E, inclusive, se você quiser compor com uma luminária de chão, também fica bem interessante uma composição dele junto com a luminária de chão. Poltronas, né? Um cantinho com poltronas. Então, é bem bacana. E se você tiver dúvidas, você procura a gente aqui na Via Marca. A gente vai te auxiliar a compor um cantinho com esse móvel que está divino. O nosso cinegrafista aí se apaixonou por ele. Já está quase levando também. Para falar em composição para o seu ambiente, né? Quando você está aí cheio de ideias novas, cheio de energia e querendo mudar alguma coisa na sua casa, você pensa logo na Via Marca. Porque a Via Marca tem opções para você para montar a casa inteira. Então, aqui, eu até já falei dessas poltronas que são lindas, maravilhosas, assinadas, mas hoje eu vou falar do ambiente como um todo. Que a gente fez uma composição aqui com as almofadas, com a manta no azul marinho. E tem aqui também a almofada que está com o couro, né? O filete de couro e ela está no azul marinho. E a de trás está toda no couro, com as costas no linho. E o sofá, ele tem esse detalhe do pé de madeira no preto e compôs muito bem com o tecido para o cinza. A mesa de centro, o tapete, ele tem... No próprio tapete tem um tom de prata com branco e cinza. Aí a mesa está com o pé na pintura preta, eletrostática. E a gente compôs com esse rack, que ele faz uma composição muito bacana, com o tampo de vidro encaixado. E o detalhe dele, que eu acho bem sofisticado, é que ele tem um chanfro no design dele. Que na hora de encaixar o vidro, ele está meio chanfrado, a laca toda no fende. Então, isso dá um aspecto bem bonito à peça. Inclusive, o pé dele também tem um design diferenciado, né? E o detalhe do centro do nicho ser de madeira também casa bem, porque você pode compor com a mesa sendo a mesa de madeira. Ela não precisa ser de laca. E aí também ela fica até um pouco mais resistente por ser a mesa de centro, né? Então, tudo isso compôs aqui é um ambiente que também você pode levar inteiro para a sua casa. Ou você pode tirar ideias aqui com a gente, modificar, como eu sempre digo, às vezes você mudando uma peça ou às vezes as almofadas na sua casa, você já dá um up no seu ambiente. Gostou? Eu vou mostrar para vocês agora um ambiente que tem um pouco mais de cor, porque nós usamos alguns elementos com o cru, né? Do sofá, mas aqui essa palheta de cores, né? Que é mais assim, um bege queimado com um bege mais claro. Depois a gente utilizou as cores no tapete, né? Para dar um up, um realce no chão. E complementando com a mesa de centro, elementos um pouco mais altos. E numa cor também de contraste com o tampo da mesa. E aqui a gente usou a poltrona. Essa poltrona é bem sofisticada, ela tem elementos de design que eu gosto muito, porque ela mistura, tem uma pegada assim, além da sofisticação, uma coisa meio industrial, porque ela tem aqui atrás o metal no preto fosco, né? Esse trabalho do braço, da cadeira, da poltrona, ele é muito gostoso de pegar. Ele é arredondado, macio, tem um acabamento muito bom. E aqui o estofado está no linho, esse linho meio terroso, né? Um ferrugem, e que dá um contraste bacana na peça. Tanto com a madeira, que é num tom mel claro, como com o preto das costas, que é no metal. E juntando tudo aqui nesse layout, a gente tentou brincar com várias peças em tipos de acabamento diferentes, né? Que juntando tudo, compôs muito bem. E o rack, ele está na laca branco brilho, e dá também uma amplitude ao espaço, porque ele não pesa, ele não carrega. Apesar da sala supostamente ter um espaço, uma dimensão menor, ele fica bem leve. Inclusive, se você der uma analisada, a gente fez uma composição que lembra um pouco o loft, porque nós temos ali a cama de casal, um espaço aberto, que você facilmente pode usar isso aqui se você tiver um estúdio, né? Com uma amplitude de espaço, onde tem sala e quarto tudo junto. Você pode até pensar nessa ideia, que a gente deixou aqui tudo bem aberto e te remete a essa ideia de estúdio, né? Então ficou bem interessante para você poder usar aí na sua casa. Lembrando também que a Via Mar tem toda a parte de planejados, né? Cortinas, tapetes, papel de parede, para compor todo o seu espaço, todo o seu ambiente da melhor maneira possível. E se você também puder, se ainda não viu, dá um pulo também nas edições anteriores do programa lá no YouTube, que você vai ver a cobertura Sky. Essa cobertura ficou maravilhosa e você vai ter várias ideias para compor aí na sua casa. Então, vocês gostaram de tudo que nós mostramos aqui no programa de hoje? Se você quiser mais informações sobre a Via Mar Móveis, você pode procurar na playlist do YouTube, no programa Casa Estilo, no nosso site, no nosso Instagram, Facebook e também você pode fazer contato pelo WhatsApp, que também aparece aqui na tela. Então você procura a gente aqui na Via Mar Móveis, toma um café com a gente e venha aqui conhecer tudo que a Via Mar Móveis pode propor para você, porque você merece mais! Tchau! 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 Um momento especial de celebração à arte, ao talento e à dedicação de uma profissional extraordinária que há 27 anos vem transformando espaços em verdadeiros espetáculos de bom gosto, funcionalidade e beleza. Uma jornada que não apenas construiu ambientes, mas também edificou sonhos e inspirou vidas. Elenice Cardoso é a prova viva de que o design de interiores vai muito além de cores e formas. É sobre criar uma história em cada canto, é tecer a essência dos moradores em cada detalhe. Ao longo desses anos, Elenice Cardoso se tornou uma referência, um ícone, um verdadeiro pilar da inovação e da criatividade. Os últimos 10 anos trouxeram ainda mais brilho à sua carreira aqui em Santos. Esta cidade conhecida por sua beleza e sua vibrante cultura foi palco para muitos dos seus projetos mais aclamados. Seu trabalho não apenas embelezou lares, mas também contribuiu para o enriquecimento estético e cultural do nosso querido município. Suas conquistas são muitas. Os prêmios são apenas a materialização do reconhecimento que Elenice Cardoso merece. Cada projeto assinado por ela é um novo capítulo nessa narrativa esplêndida que é a sua carreira. Suas criações não são apenas espaços rearranjados, mas ambientes que contam histórias, que expressam emoções e que convidam à contemplação. Seu futuro seja repleto de ainda mais sucesso e que a sua capacidade de inovar e encantar siga inabalável. Que cada novo ambiente que você tocar se transforme num testemunho de sua paixão e do seu inigualável talento. Parabéns, Elenice Cardoso, pelos 27 anos de uma carreira repleta de conquistas e que os próximos anos sejam ainda mais luminosos e inspiradores. Eu só posso agradecer a todos os meus parceiros que conseguiram fazer com que isso fosse uma realidade. Está sendo a partir de hoje. Portanto, dia 18 de dezembro, uma semana antes do Natal, eu estou realizando esse sonho abençoado e eu gostaria de dividir isso com todos vocês. Venham conhecer o meu cantinho, fica na Luís Supici, 61 no Gonzaga, todos serão muito bem recebidos. Espero que vocês gostem e é tudo para vocês, feito com um carinho. Obrigada, eu espero todos aqui. Obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Viamar, móveis para a casa toda, planejados e decoração, porque você merece mais. A Tidélia é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tidélia Santos, a experiência de viver outdoor. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Viamar, móveis para a casa toda, planejados e decoração, porque você merece mais. Tidélia Santos, a experiência de viver outdoor. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no litoral paulista.